Agora sim vamos lá para o estacionamento da Loja G com a Mari Verdun, que está ao vivo e vai trazer as informações. Mari, quatro já desistiram. Tem mais gente aí querendo pular fora? Olha Israel, por aqui nós temos 11 competidores, isso mesmo. Quatro pessoas desistiram, eu estava aqui acompanhando você falar. A primeira foi a Cecília, né? Infelizmente a pressão dela estava baixa, ela não pôde continuar. Então com 6 horas de prova ela desistiu. Depois 12 horas de prova foi o Christopher e o João, 12 horas de prova. Mas a Fernanda decidiu ficar mais um pouco, né? 16 horas de prova ela estava aqui e não deu para ela também. Mas ainda temos 11, viu Israel? Ainda temos 11. Já já a gente vai completar aí as 24 horas de reality. E o pessoal aqui, eu acho que depende do tempo, viu? Porque a noite meio que estava com sono, mas agora está todo mundo muito animado. Uma cara bem plena aqui de cada um deles. E claro, né? Estou aqui também para falar para vocês sobre as nossas gincanas. Olha, estou nessa quantidade aqui de gelatinas, porque foi a nossa primeira gincana, onde todos conseguiram um bônus, que era tomar água em cima da moto. Então esse é o primeiro ano do reality que a gente libera para eles, né? Uma garrafinha para tomar água aqui em cima da moto. Quem quer tomar, né? Cada um usa a estratégia. Tem gente que molha o rosto, tem gente que joga aqui na nuca para dar uma refrescada. Mas cada um usa conforme a sua estratégia. Então, nós temos 11 participantes no momento aqui. Tem torcida também aqui, viu? Tem torcida da Raquel, tem torcida do Vitor. Aos poucos, ó, está ouvindo? Aos poucos, vai chegando torcida. O pessoal vai revezando, né? Da família, dos amigos. Mas eu falo que o importante, para quem está aqui participando, se você é amigo da família, passa a dar um tchauzinho. Eu acredito que já ajuda eles ficarem mais um tempo aí e não desistir desse prêmio. E, ó, esse prêmio que nada mais é que uma moto Honda zero quilômetros. Gente, aproximadamente aí 18 mil reais. É, não é brincadeira não. Então, a Honda Moto3 é uma das parceiras gigantes da gente. E, por falar em gigante, nós estamos aqui, né? Na gigante do seu lar, que é a Loja G. Se você ainda não passou, dá tempo ainda de você vir aqui, prestigiar o evento, escolher uma pessoa, né? Para torcer. E, aliás, ó, a primeira gincana durou até ontem, às 10 horas da noite. Que foram as gelatinas. Todos conseguiram. Agora, nós estamos com uma gincana que vai até uma hora da tarde, que são 12 caixas de leite, tá? São 12 caixas de leite. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes que já conseguiram, tá? Que já conseguiram. 6. Então, faltam mais 6. Dá tempo ainda da torcida trazer aí até uma hora da tarde. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você e toda, né, a Traslagoas que está acompanhando o nosso reality, seja pelo portal RCN67 ou também aí pela TVC, no TVC Agora. É com você. O diretor, depois vamos mandar mensagem lá, está até escrevendo aqui no celular, que manda mensagem para a gente mostrar a torcida, né? O Ricardinho está por lá? Está, está por lá. É? Será que a gente consegue mostrar ali o pessoal ali torcendo? Vamos lá, então, o Ricardinho. Vou falar com o Ricardo para ele mostrar. Vamos lá, mostrar essa galera aí, ó. O importante é mostrar essa turma. Isso. A torcida que está aqui. Boa, Ricardinho. Aí, ó. Gente, a torcida é fundamental nesse momento para dar o apoio, para dar aqueles gastos, porque realmente esses guerreiros, né, precisam do apoio, principalmente da torcida. Valeu, Ricardinho.